Isso é só o começo, mas sempre quando está só Você pode perceber que o amor era maior do que você pensou Ainda é só o começo e as lágrimas irão surgir Quando você ouvir os versos que escrevi E você não errou Você ouve a minha voz quando ninguém me ouve mais Quando o vento frio soprar Vai fazer você lembrar Lembrar de mim Lembrar de nós Ainda é só o começo O inverno chegará de vez Desafiando a sua lucidez Eu estarei E você ouvir a minha voz quando ninguém me ouve mais Quando o vento frio soprar Vai fazer você lembrar Lembrar de mim Lembrar de nós Lembrar de mim Lembrar de nós Ainda é só o começo Ainda é só o começo Mas os dias passam do tempo Já disse o poeta No inverno fica tarde mais cedo Lembrar de mim Ainda é só o começo Ainda é só o começo E aí Lembrar de mim